Fala pessoal, tudo bem? O concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro, edital 2023, está pronto e a publicação pode ser a qualquer momento para as 337 vagas. Então gente, temos que ficar de olho sobre o edital, que finalmente está para sair. No último dia 26 de agosto de 2024, foi publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, o contrato com a Universidade Federal Fluminense, a UF, será a COSEAC UF que estará de frente do concurso. É importante lembrar que a assinatura do contrato era o último passo para viabilizar a publicação do edital. De acordo com fontes ouvidas por essa fonte aqui, por essa reportagem, o documento de abertura já está pronto, apenas aguardando a sua publicação que deve ocorrer nos próximos dias. Vale lembrar que o edital estava previsto para sair no último dia 19 de agosto de 2024, o que não aconteceu. Mas isso também não é motivo de frustração, até porque está tudo certo, está tudo bem encaminhado para o edital ser publicado. O concurso público será para policial penal e também vai ter um cadastro de reserva. A exigência de escolaridade é nível superior de formação e oferece salário inicial de até 7.337,58 centavos, que é uma remuneração muito bacana, pessoal. Ah, mas é nível superior. Pessoal, tem gente que sai da faculdade com diploma de bar do braço, nem tira isso. Tem gente aí tirando menos de dois contos no mês com nível superior. Então vamos parar de reclamar e vamos pegar o que está na mesa, porque vale muito a pena essa oportunidade. Então a previsão da organizadora é que o período de inscrições ocorra entre agosto e setembro, reforçando o status de iminência do edital. As provas, por sua vez, devem ocorrer em novembro, que é um período muito bacana para você estar se preparando. Bom, você pode adiantar muitas matérias, muitas disciplinas, para você chegar e estudar com um bom caminho andado. Por exemplo, língua portuguesa vai estar nas provas. Então, que tal baixar provas da banca organizadora, a COSEAC UF, que você consegue ir de graça no próprio site da banca e lá no QConcursos também. Você consegue, ou também você pode baixar de outros sites. O importante é você resolver questões. Estudar constitucional, administrativo, penal, processual penal, são cadeiras dos direitos que vão estar na sua prova. É certo estar. E outra lei, pessoal, que está dando o que falar, que chegou para ficar a lei 3.709 de 2018, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Também tem tudo para cair na sua prova. É bom dar uma olhada. É uma lei bem amigável, uma leitura agradável para se ler. Recomendo, tá? De acordo com o último concurso, teve aqui um último concurso, o último concurso caiu a prova objetiva, caiu prova de capacidade física, caiu exame psicotécnico, exame de sanidade físico e mental, investigação do comportamento social e curso de formação. Então, vamos aguardar e ver, né? Aí caiu português, conhecimentos específicos, direitos humanos e noções de informática. Bom, pessoal, tudo mais é isso. Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Deixe seu like nos comentários. Até a próxima. Eu fui.